Fala galera, beleza? É o DeNai trazer mais um vídeo, galera. Estou aqui pra trazer mais um parkour com o RuniEzze8. Já saiu aqui no canal também, né, galera? Um canal aqui, esse tipo de carro, eu estou tornando ele também, Tornando nele e tirando um rastro Vou deixar aqui no card pra vocês, beleza? Não sei se você tá chegando até agora, deixa o like Se inscreva e compartilha, beleza? Pra gente chegar aos 6k mais rápido possível Cara, esse clima aqui, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Ó, nenhum, nenhum, velho, ó É a corrida dedicada pro maninho ali, ó Nenhum, cara Esse clima aqui meio que é a tarde, nossa, velho Parece que Olha isso, ó, chega até Ai, nossa Nossa, olha Olha o amassado que deu no meu carro, velho Caraca, ele quis se colocar, galera Ah, velho O cara fez certinho, eu fiz errado Obrigado, vambora, rapaziada, vambora Acho que o cara caiu ali, hein O cara passou Ok Nossa, galera Que amassou meu carro bonito, velho Nossa Ok Beleza Só passamos pelo tubo A qualidade vai ficar meio que ruim, galera Porque zoa um pouco O tubo zoa com a qualidade Mas vamos tentar, né Melhorar, né Mas também o osso, né Que devido, rapaz Vamos embora Opa, já ia estourar já O carro tá tudo amassado, rapaz Ah, tá passando coisa pelo nome primeiro É nenhum, né Entendeu, galera Agora a gente vai cair em cima de tudo Agora? Não, vai cair num buraco, velho Falei Vai cair num buraco, velho Beleza Eu já passei aqui já Vai cair num buraco Tá de boa Ok 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 Beleza, pai Beleza Top 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 Agora aqui é o M, né Ok 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 Um espaço, né Aqui Tá Agora o que a gente vai fazer aqui agora É, são no 35 checkpoints Tô no checkpoint 9 E tamo com 7 pessoas aqui Se a gente tava entrando ainda Pro Pro Fora Eita, rapaz Ok, ok Beleza Ok, calma Nossa Tô ruim, hein Tô bração, hein, galera Barber igual, hein Ai, vambora Vambora Vambora, rapaziada Vambora Vamos lá Vamos ver o percurso aqui logo, né Percurso longo primeiro Aquilo ali foi só pra mostrar o nome dele mesmo, né O nome do cara dedicado a nenhum, hein Não sei pra que seja Já joguei com ele já na Já joguei na comunidade francesa Joguei muito lá, galera Joguei muito lá Os caras lá são legais, né Mas às vezes buga muito a internet Nossa, cara Sobração, hein Vai, baby Tô batendo em tudo, véi Vai ficar de uma mão, né, galera Não dá, né Jogando a coçadinha na careca Ok Cara, mano Acho que acabou, será? Cara É assim uns 10 checkpoints aí Vai sobrar uns 15 aí pra nós fazer Parkour Andamos só pela cidade primeiro Ou será que é o parkour aqui no meio da cidade primeiro só Opa Nossa Agora vai começar, hein Agora vai começar Ok Vai ficar de uma coisa É top Ele é top Ok, ok O que tem que fazer aqui Bem longo a coisa dele Tá bem longo Eu não vou restaurar, não Nossa, que top Que top Aí eu gostei Aí eu gostei, rapaziada Aí eu gostei, gostei A gente vai cair aqui de novo, com certeza E o carro tá todo pinso, velho Sacanagem Eu tinha visto, olha lá Eu tinha visto, aqui não dá pra ver, mano Tem qualquer primeira pessoa Ah, o carro sai tudo controlado, velho Tá, o que tem que fazer aqui? Nossa, galera Que topzera, nossa A gente vai rampar, a gente vai cair bem do lado Nossa Agora sim, rapaziada Agora sim, agora sim Cara, só que o barco tá muito alto, mano Olha que topzera Olha isso, galera Cara, que top, mano Ah, eu gostei, mano Nossa, gostei muito Nossa Ok Prinha eu sabia que eu tive que fazer Porque é mais coisa de velocidade, sabe, rapaziada Ó Ok Ok, ok Agora começa um par de cozinha aqui agora Ai Nossa, certinho isso aqui, ó Puleu, mano Quase Beleza É um carro bom, mas porém é um carro pesado também, galera Ai, cara Sempre dá um azar aí pra mim no final Voltamos, galera De novo, novamente aqui, ó Agora Ah, de novo Ah Vai brincando com a minha cara Até Até ficando pra trás aqui, ó Agora sim, ó Agora sim Agora sim, galera Agora nós passamos Ok Nossa Agora Meu Deus, galera Vamos embora, papai Ai, caraca O que tem que fazer aqui? Acho que eu tenho que começar lá embaixo primeiro Depois Depois eu Subir Tenho certeza Tem que controlar o carro Esse carro aqui derrapa Que nem bebê, velho Vamos ver como cair, galera Vamos cair aqui, ó Ah, então posso cair ali de boa Ah, agora que eu vi Boa, peguei Agora sim Vamos chegar lá na frente, lá Chegar na frente dos caras, lá Ó, que top Boa Agora aqui é a mesma coisa Ah, aqui é a mesma coisa Ó, passei Agora eu tô aonde agora Ah, os caras já passaram já, velho Nossa, os caras já estavam lá embaixo, velho Nossa Ok Agora a gente vai ter que descer? Nossa, velho Que parco insano Que parco insano É um monte de negócio, sabe Agora a gente tá reta o final já Opa Em primeiro aqui, hein Tô em primeiro, hein, rapaziada Opa, peguei em primeiro Passei na vida de todo mundo Caraca, bora, bora, bora Calma, calma Calma, só não posso errar Ó, o cara vindo lá com tudo, ó Ele vai errar aqui, viu Já era Ei, galera Eu terminei Caraca, mano Passei na frente de todo mundo Nossa A galera errou ali Eu já fui passando de primeira ali Nossa, velho Gostei E os dois que vêm atrás Que é o Lima e o Marquinho Cara, ele tava muito na minha frente Ó Tava muito na minha frente Nossa, galera Nossa Marquei até que tô Galera, se vocês gostaram Deixa o like Seguinte o like nesse vídeo E não esquece de você Saia conferindo Se tá assistindo no canal, tá bom Então a gente vê Até a próxima Foi